O que é o M.C. Cafu? Deixa eu dar um pulo e são filmes. Moneco Doido! Moneco Doido! Essa aqui vai virar moda e pegar no mundo todo. Balançar, balançar pro lado, balançar pro outro. As novinhas, os novinhas, lançando um passinho novo. É a dança do boneco, do boneco doido. E dança um, dança dois e também dança de novo. Balançar, balançar pro lado, balançar pro outro. É a nova do capu, que mexe seu corpo todo. É a dança do boneco, do boneco doido. Balançar, balançar pro lado, balançar pro outro. É a dança do boneco, do boneco doido. Balançar pro lado, balançar pro outro. É a dança do boneco, do boneco doido. O boneco doido! Essa aqui vai virar moda e pegar no mundo todo Balançar, lançar pro lado, balançar pro outro As novinhas e os novinhas lançando um passinho novo É a dança do boneco, do boneco dois E dança um, dança dois e também dança de novo Balançar, lançar pro lado, balançar pro outro É a nova do capu, que mexe seu corpo todo É a dança do boneco, do boneco dois Balançar, lançar pro lado, balançar pro outro É a dança do boneco, do boneco dois Balançar pro lado, balançar pro outro É a dança do boneco, do boneco dois Muda com dois! Muda com dois! Ha ha ha! Muda!